Grazi Massafera aproveitou o Dia Internacional da Mulher para publicar um desabafo nas redes sociais. No Instagram, a atriz falou sobre os comentários que recebeu após o anúncio do término do seu namoro. O casal terminou após cinco meses de relacionamento. Anteriormente a atriz estava namorando Caio Castro. Em vídeo no Instagram, ela diz, Dia Internacional da Mulher. E eu queria falar um pouquinho sobre uma coisa que acontece comigo e acontece com você também, numa proporção diferente. Na semana passada, o fim de um relacionamento meu virou notícia. Até aí, nada demais. O que é questionável é ler o tipo de comentário. Nossa, coitada da Grazi, não dá certo com ninguém. Como será que fica a filha dela nessa situação? Entre outros tipos de comentários muitas vezes feitos por mulheres. Fica vergonhoso esse tipo de comentários entre nós mulheres, como se fosse preciso estar acompanhada de alguém, mesmo que seja uma relação falida, tóxica. Para ser uma mulher bem resolvida aos olhos dos outros. Na continuação do vídeo, Grazi aponta que essa não é uma situação que só ela passa. Infelizmente, conheço mulheres nessa posição que sofrem esse tipo de relação para cumprir, aos olhos dos outros, o ideal de relacionamento. Eu acredito no amor, acredito em relacionamentos longos e maduros, conheço, me inspiro em casais assim, busco esse tipo de convivência. Acredito que o amor não tem tempo. Uma relação pode ser finalizada e os dois continuarem amigos. Hoje não acredito e não aceito nenhuma relação que não me faça feliz, que não seja de amadurecimento para os dois. Tive relacionamentos incríveis com pessoas maravilhosas e foi lindo. E a gente não seguiu por tantos outros motivos da vida, que esses motivos não foram sedutores para o ambiente da fofoca, da mídia, enfim. O vídeo recebeu diversos comentários de famosos, amigos de Grazi. Meu Deus do céu que aula! Por isso que eu me inspiro, te admiro, torço e sou sua gêmea. Te amo! Viva e seja feliz como quiser! Escreveu Fernanda Gentil. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal para receber notificações de novos vídeos.